Então, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais uma aula aqui, 2C do Laird Ramos, letivazinha. Como eu tinha comentado na aula passada, a partir de agora até quando der na telha, eu vou ler um livro pra vocês. Vai ser o Clube da Leitura, tá? Clube da Leitura com o livro do Sandman. Ponto cabeça mesmo, de propósito. Esse livro é um gigante aqui, e vai dar um trabalho do inferno. Mas eu não ligo. Quero ler. Eu vou ler pra vocês num tom monótono, meio tedioso, não sei. Vou beber água antes. E vai ser uma aula de leitura e uma aula de debate. Uma aula de debate, uma aula de leitura. Um desdobramento, leitura. Se eu ficar empolgado na leitura, duas aulas de leitura. Mas como eu tenho que costurar minha mochila, que ela estourou, tô costurando ela. E eu tenho que ver se eu consigo fechar a nota aqui de alguns alunos também na sede. Se a sede estiver colaborando, que a sede não tá colaborando, tá abrindo nada. Então, eu não sei se eu vou fazer a segunda metade da aula de leitura, não. Mas a primeira vai. A primeira começa agora. Deixa eu ver que página eu parei. É difícil de lidar, cara. Se fosse o mangá, era bem mais fácil. Negócio gigante. Página. É, não vai me zoar com a página do livro, o marcador infeliz. Marcadorzinho estranho que eu vou jogar você pra cá. Sacanear a página do livro não, ó. Senhorzinho. Pesado. Meu gaima, meu gaima. Então, na aula passada de leitura, a gente tava na página 24. Início do livro, 24. Távamos conversando com uns personagens que eu esqueci o nome já. Távamos fazendo um ritual religioso aqui, diferenciado. Não sei se a página não tá grudando, né? Eu vou ver que tá grudando. Eu vou estragar. Vou jogar aqui. Aparentemente tá tudo bem. Aí ele tá fazendo um ritual. O ritual causou umas consequências nos aleatórios, nos pessoas aleatórias. De vários países diferentes, como, por exemplo, a França, a Inglaterra. E personagens que você... Quase tá grudada. Certo. Eita porra. Vou amassar a página. Ai, eu odeio lidar com coisas difíceis de lidar. Enfim, aí eu tô na página 24 aqui. E estamos vendo as consequências. Ele invocou uma espécie de demônio, uma entidade espectral no círculo mágico dele. Esse cara aqui, que eu não lembro o nome. Que era o Magus, né? Se não me engano. O Magus invocou uma entidade espectral. Aí na página 24, 25, na verdade, ele tá ali. Vamos ler ela, daí vocês vão acompanhando, tá? A última página falava sobre a entidade, né? Que ela tava encarcerada, que ela tava observando. Ela se tocou que tava observando, se tocou que tava encarcerada. Aí aparece o Magus e depois as consequências nos pessoas aleatórias lá. As pessoas que ficarem como eternamente. As pessoas que dormiam demais. E é a menininha lá da Inglaterra. E o cara que surtou, que é o cara do militar da Primeira Guerra Mundial de Paris. E aí, na página 24, tem... Encarcerado. Observe. Fiz a figura soturna que foi convocada, né? Aí o Magus fala. Bem-vindo. Como pode ver, o círculo o aprisiona de maneira incorpórea. A cela de cristal restringe seu aspecto, seu aspecto material. Você não vai sair. A menos que o círculo seja rompido. O círculo não será rompido. A menos que eu ordene. Diz o Magus. Nós discutiremos os termos de sua libertação. E ele sai da sala do calabouço. Ele... A entidade fala ameaças. A entidade fala paciência. Aí, na página 25, é a seguinte. Junho de 1920. Já se passaram dois anos desde a Grande Guerra. Um inventário demasiadamente tardio revela o desaparecimento de livros e manuscritos do Museu Real. Que era aquele professor que deu o livro da Madalena. Era Madalena. Alguma coisa assim. O Magus, né? Que era um livro essencial para ele fazer o ritual. Então, esse manuscrito desapareceu do Museu Real. Professor John Hathaway, curador sênior da instituição, está sob suspeita. Você é um filho da mãe, Roderick Burgess. Burgess é o Magus. E eu fui um idiota, fala o Sr. John Hathaway. Um idiota de pensar que você poderia restituir a vida de Edmund. Um idiota por ter lhe dado aquele maldito livro. Ele está lamentando aqui em relação ao Burgess. Afinal, o Magus, o Roderick Burgess. Então, aqui o John Hathaway, o velhinho, né? É o inventário, o cara do inventário da biblioteca, do museu ali. É do Museu Real. Ele está xingando o cara, né? Xingando o Burgess. Você me usou o quanto pôde, mas não vai me chantagear mais. Escrevi um bilhete de suicídio. Para mim é vergonha. Sei muito a seu respeito. Mas está tudo lá. Tudo que eu sei. Então, o Hathaway está escrevendo um bilhete de suicídio. E falando o seguinte, ó. Para mim é vergonha. Sei muito a seu respeito. Ou seja, eu sei que você é um crápula. Está tudo lá nesse bilhete. Tudo que sei. Aí, o Magus está, por uma bola de cristal, observando o Hathaway. E aí, ele continua observando. Como se fosse uma TV, assim, a bola de cristal. Com o neto dele segurando a bola. Então, ele observa o Hathaway pronunciar as palavras, né? Como se fosse uma espécie de TV. Uma bola de cristal. E aí, tem a carta de confissão aqui, né? Eu, John Hathaway, desejando morrer em paz, declaro por meio desta carta... Aí, o... O Burgs conjura uma mágica. E queima a carta. E fala, tolo! A carta pega fogo, enquanto ele fala, tolo. E a carta continua pegando fogo, enquanto o Hathaway ainda não se matou, aparentemente. Mas, vê a carta virar... Nada. Na mesa, aparentemente, ele já morreu. Ele se esfaqueou. Ele morreu com uma facada no coração. Cara, coragem. E aí, ele tá sangrando aqui, e a carta pegando fogo. Por quê? Porque o Burgs tocou fogo na carta, a longa distância. É o Magos, né? O cara é foda. Na página seguinte, página 26. O emprego é um arte... Dizendo no balão, né? No balão de falas gerais. Nenhum personagem falando. Isso é tipo uma narrativa. O emprego de um artefato do museu, pelo professor Hathaway, em seu suicídio, ou seja, uma faca do museu, confirmou as especulações sobre seu desequilíbrio mental. Não foi encontrado o bilhete de suicídio. Ele tocou fogo, né? Já era. Suicídio misterioso do curador. Polícia perplexa. É a noite de jornal, né? E aí tem o ônibus aqui da Inglaterra e tal. Tem os moleques com estilingue zoando na rua e tal. Parece aquelas cenas urbanas, assim, de 1900 e pouquinho, né? 1920 e poucos, né? Aí o Hathaway morreu, felizmente. Com o suicídio, com o artefato do museu ainda. Aí continua dizendo a narrativa. No inquérito, foram feitas acusações que ligavam Hathaway a Roderick Burks, o Lord Magos, e sua ordem dos antigos mistérios. Nada pôde ser provado. O autodenominado Rei Demônio recusou-se a dar qualquer declaração. Cara, ele se autodenomina Rei Demônio, cara. É macho. Então, Magos é porra louca. Mas ele não deu nenhuma declaração. Aí tem aqui um jornal aqui. Tragédia da doença do sono. Mentes distorcidas e corpos alquebrados. Aí tem aqui um monte de coisas relativas ao escândalo abala a comunidade do ocultismo. Rei Demônio inocentado devido à falta de provas. Aí tem uma notícia do jornal aqui. Supostamente o pivô do escândalo que envolve o bizarro suicídio do curador do museu, John Hathaway, é Roderick Burks, cujo nome de batismo é Morris Burks. Brocklesby, natural de Princeton, Lancashire, acho que é Lancashire, e nascido em 1872, na virada do século. O senhor Burks empregou a considerável fortuna industrial que herdara da família para estabelecer sua organização mística, a Ordem dos Antigos Mistérios, sediada em Faurerick, uma mansão de success. Em 1916, Sr. Burks anunciou amplamente nos círculos do ocultismo que invocaria e aprisionaria a morte, feito que o tornaria o maior feiticeiro de seu tempo, seja lá qual for a verdade por trás dos fatos ocorridos em Witchcross, em 1916, e resta a dúvida de que um dia alguém venha a conhecê-los, de fato, uma coisa é certa, aquele momento representou uma grande virada para Burks, e sua Ordem dos Antigos Mistérios. Aí está cortado aqui. Burks ganhou notoriedade, séculos redundantes, aí a notícia fica cortada, não dá para ler inteira. Aí continua a narração aqui. O autodenominado Redemônio, blá, 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 a doença do sono, como foi chamada, continuou a se alastrar. As pessoas adormeciam e não acordavam mais. Levavam a vida como sonâmbulos, comendo se lhes davam de comer, e às vezes dizendo coisas sem sentido, assuntos oníricos. Resíduos psíquicos da guerra mundial, alguns sugeriram que eram resíduos psíquicos da guerra mundial. Outros mais sensatos, médicos e cientistas, atribuíram o fenômeno a um vírus, o vírus do coma, do coma induzido. Incapaz de dormir, Stefan Weizerman matou-se um ano depois de ser dispensado do exército. Aquele guerreiro francês lá, Stefan Weizerman, que lutou na Primeira Guerra Mundial como soldado de 14 anos, que ele se inseriu no meio da guerra, ele não conseguia dormir. Ao contrário dos outros que dormiam e viravam sonâmbulos, e viravam a doença do sono, ele não conseguia. ele se matou com 16 anos de idade, ou seja, ele estava na guerra com 14 anos, aí dois anos depois, incapaz de dormir, ele cometeu suicídio. Ele tinha 16 anos de idade. Na página seguinte, agosto de 1926, seis anos depois de 1920 já. O tempo já avançou pra caramba. Aí tem um cara que chega na sala, entra na biblioteca, e fala assim, Desgraçado, maldito seja, eu sei que ele me entende. Entra o cara na sala, assim, da biblioteca, e tem um moleque meio velho já, lendo um livro ali, assustado com a promissão do... Espera um pouco aí. Ah! Do senhor com a bengala aqui, na sala de leitura. Dez anos naquele aquário, e não disse uma palavra sequer. Só me encara com aqueles olhos aterradores. Eu acho que ele tá falando do demônio que ele conjurou aqui, o Berg, né? Que é o Berg, que tá entrando na biblioteca e conversando com o neto dele. Já tá velho já, né? Tá com mais seis anos de idade. Ele tá conversando, e adentrando o cara, e falando, Nossa, aquele demônio no aquário lá, me encara com olhos aterradores e não fala nada. Ele nos odeia, diz o Berg. Ah! Pai! Magos, né? O neto dele, é filho dele. Encontrei uma coisa que pode lançar alguma luz sobre a identidade do nosso convidado. No Paginarium Pulvarum. Aqui, veja essa imagem, indica o filho do cara. Ah, sim, é verdade, fala Berks. Porque acha que eu ordenei que nenhum dos guardas dormisse. Ele tinha de ser um dos perpétuos. Mas qual deles? Desencarnação, a morte, não, não. É desencarnação, a morte? Não, não é um desses. Disso, já sabíamos. Destino, então, desejo, talvez. Então, ele aprisionou num círculo mágico um dos perpétuos, que são os irmãos do Sandman, tá ligado? A morte, o Sandman, a galera toda ali, não lembro o nome, é desejo, algumas coisas assim. Tem os nomes dos caras, que é os caras que, depois eu vou lembrando conforme eu vou lendo, Eu esqueci, foi mal. Mas tem a galera com os perpétuos, né? Que são os núcleos centrólidos imortais, entidades divinas que regulam a natureza. Ele sequestrou o cara, e o cara não fala nada. Aí ele tá ali, quem será que é esse cara que foi sequestrado, tal e tal e tal? Ele nos odeia, não sei o que lá. Veja essa imagem, tal e tal e tal. E aí, ele vê, porque acha que eu ordenei que nenhum dos guardas dormisse? Os guardas não podem dormir, porque esses guardas dormirem, eles não acordam. Ele tinha que ser um dos perpétuos, mas qual deles será, né? Desencarnação, a morte, não, isso já sabíamos. Destino, então? Desejo, talvez, mas na verdade, aparentemente, ele é o Sandman mesmo, o cara dos sonhos. Aqui está o teu rei dos sonhos, a imagem do rei dos sonhos, aqui um desenho, uma caricatura dele. Devaneio, o sonho, era o único que se encaixava na descrição, eu esperava que você deduzisse isso por conta própria e foi o que aconteceu. Muito bem, Alex, no caso, o filho dele, né? Aí, o cara que, ele continua falando, o Borgs, eu sei que a ordem matará, eu sei que a ordem estará a salvo em suas mãos, no caso, Alex, né? A ordem dos magos ali, né? se eu, algum dia, deixar o plano material. Hehehe, não é mesmo, senhores, cais, cais, como que eu pronunciei isso? Sykes, não é mesmo, senhor Sykes? Sem dúvida, magos. O senhor Sykes é um moreno, um afrodescendente, com óculos estranhos, um lábio grosso, cabelos pra cima e meio burguesinho, assim, cabelosa penteado pra trás, na verdade. Então, aqui ele tá deixando pro Alex, né? Eles descobriram quem eles invocaram, de verdade. Aparentemente foi o devaneio, devaneio ou sono, né? O próprio senhor dos sonhos. Em novembro de 1930, mais quatro anos adiante. As histórias em HP são um timeskip pra caramba, ou timeskip violento. Aí tem a narrativa aqui de novo. Um cisma leva a causa à ordem, Rutven Skies, Rutven Skies, o segundo no comando da Ordem dos Antigos Mistérios, desaparece. Aquele cara que tava conversando com o magos desapareceu. Em companhia de Ethel, Crips, amante de magos. Caraca, ele pegou a mulher do magos, mano. Eles levam consigo muitos dos tesouros da Ordem e cerca de 200 mil libras em dinheiro. A Guerra Mística foi declarada. Sacaneou ele passar as costas e feia a faca no magos. É até... Tem aqui uma cena mais erótica de sombras aqui onde ele tava ficando relações afetivas, sexuais com a mocinha que ele virou a... Bem... Virou o marido dela, entre aspas. Aí diz aqui na narrativa. São Francisco, dezembro de 1930. Era novembro, agora é dezembro. Aí diz assim na frase. Eu imploro por proteção, senhor. Dentro de uma janela, de um prédio de subúrbio. Aí tem a frase meio demoníaca, assim, em frases sangrentas, escrita em maneira sangrenta de uma voz demoníaca de interno ao prédio. Proteções são custosas. Mortais. Mortais. As coisas que você oferece são quinquilharias. Sem valor. Ele fala com S bem pronunciado mesmo. Você não tem mais nada. Pergunta. Talvez este Elmo Alteza oferece o próprio Ruthven Skix. Skies, né? Eu não sei a pronúncia o nome dele. É Skies. Acho que é Skies. Esse cara que traiu magos, né? Talvez este Elmo Alteza Elmo As Clarus em troca disso eu lhe darei o que você pede. Que magnífico. Aí ele aceita o Elmo. O Elmo é o Elmo do sonho, do delírio. Esse amuleto garante segurança contra tudo. Ele oferece um amuleto pro Ruthven. Esse cara que traiu magos. Aí Witchcross, Inglaterra. Tem um gatinho falando prrrr. E aí o cara fala o seguinte, ó. Acho que provavelmente é o Burks. Com o gatinho em mãos. É, o gatinho vai morrer. Enfim, tá ali no gatinho. Ao se derramar este sangue eu esse sangue que seu sangue se espalhe Ruthven Skies adepto da terceira trigésima terceira alguma coisa cujo nome secreto é Ararita traidor e perjuro ele pega a punhal e esfaqueia o gato. Mais uma vez o ritual se mostrou inútil. Ele tem proteção ato maldito fala Burks pro filho dele, né? num lugar parece um cemitério o lugar onde ele tá deu certo. É e o nosso ah prisioneiro pergunta Alex não podemos forçá-lo a trazer a fazer algo contra Skies falando do prisioneiro deles que é o sonho, né? Que é o próprio delírio ali o delírio devaneio, né? Então o Burks ele fez um contrato vendendo aquele alma e ganhou uma pedra de proteção ele tá sendo imune as magias e maldições do Magus, né? Aí o Magus fala nós não temos como obrigá-lo a fazer nada. Alex só nos resta mantê-lo trancado lá e ter esperança. Poderíamos tentar invocar a morte de novo por falar Alex o filho dele. Cretino responde o pai. Podemos atingir Skies se continuarmos tentando segundo a fala aqui entre parentes, né? aí narra-se o seguinte em 1936 mais seis anos depois ela o abandonou levando consigo a dádiva do demônio ela no caso é a mulher que era a mulher do Magus traiu o Magus foi embora com o Rutven ela caiu fora do Rutven seis anos depois e levou consigo aquela pedra que protegiu o cara aí o Magus com a mãozinha assim bem velhão já sim bem velhão mesmo bem velho bem velho aí não oh Deus não fala o Rutven enquanto de posse do amuleto Skies se manteve a salvo em suas mãos a peça valia mais de qualquer outra coisa aí o Rutven explode vira um monte de carne moída sangue pra todo mundo colateral do carne pra todo mundo ele literalmente explode de dentro pra fora só pedaço pra todo mundo do lado o cara voou ele foi amaldiçoado de um jeito tão grotesco tão brutal pelo Magus que não sobra nada dele sobrou mesmo é mó legal é mó legal só o olho pulando das órbitas voando pro espaço o óculos dele voando então o Rutven seis anos depois bateu as botas só de Skies subchefe da corporação que vacilou e aqui a narrativa de novo julho de 1939 dois peraí quantos anos depois da morte do Skies três anos depois né que morreu em 36 são três anos depois em 39 começa a segunda guerra mais ou menos julho de 39 L. Master tá internada numa instituição beneficente ela ainda dorme despertou duas vezes na última década teve dois momentos de lucidez na última década em ambas as ocasiões chorou clamando por sua mãe ela ainda pensa que tem oito anos aí no quadrinho seguinte tem eu não sei qual quadrinho qual ordem de leitura disso aqui eu vou ler da direita pra esquerda da esquerda pra direita é os quadrinhos Daniel Bustamont foi uma das últimas pessoas a sucumbir a doença do sono no final de 1926 dorme agora faz 13 anos sua mulher e filho sentem muito sua falta então o cara tá ali completamente capotado o Nietzsche foi estuprada sete anos atrás deu à luz uma menina abafaram o escândalo ela tava em coma e foi estuprada o bebê será adotado o bebê foi adotado foi adotado o bebê foi adotado o Nietzsche não soube de nada dormiu durante todo o processo ela dormiu enquanto foi estuprada dormiu quando tava gestando dormiu depois que o bebê nasceu ela não sabe nem que deu luz à menina o universo se dá conta de que falta alguém e lentamente tenta substituí-lo então o universo se dá conta de que tá faltando alguma coisa os pesadelos de Wesley todos desapareceram desde que ele começou a sair à noite com o uso de gás adormece as pessoas malignas depois polvilha areia sobre elas deixando-as para serem encontradas pela polícia ao amanhecer então ele vai à noite sai à noite não tem mais pesadelos mas ele zungaz para adormecer as pessoas e tal pessoas malignas depois que polvilha areia sobre elas deixando-as para serem encontradas para a polícia ao amanhecer a ideia é que lhe veio a cabeça a mente durante o sono essa ideia lhe veio a mente durante o sono esse cara que é um tipo de Wesley Wesley um tipo de um justiceiro entre aspas que vai fazendo as pessoas dormirem ele não sonha mas com o homem que ostenta um estranho elmo ou seja não tem mais o sonho com o homem do elmo os olhos ardentes não se manifestam mais tudo está muito bem Wesley Dudus dorme o sono dos justos então meio que ele redime assim mesmo fazendo essa função de nocautear as pessoas aparentemente nocautear não sei se ele está matando as pessoas fez um gás sei lá mas ele é um caralatório já em 1947 oito anos depois o Alex fala assim pai o senhor acha sensato na sua idade minha idade cof cof não seja tão insolente abra a maldita porta fala Bergs você é tudo sua culpa sua desgraçado aponta o Bergs com a bengalinha bem caquético já para a entidade presa no círculo mágico que ele mesmo criou você não é a morte mas vive para sempre não envelheceu um só dia desde que foi capturado podia ter me concedido poder muito além dos meus sonhos mais loucos Sniff chora eu ah eu não tinha que ficar tão velho Sniff Sniff eu não deveria ter envelhecido tudo raivoso chorando assim enquanto isso na cabeça do sonho que está sequestrado ali no círculo mágico faz quantos anos que ele está sequestrado desde os 18 agora já é 47 cara ele está mais de 30 anos sequestrado já está mais ou menos 30 anos sequestrado assisto ao meu captor envelhecer e morrer não encontro satisfação nisso ainda estou aqui esperando ele é meio que uma entidade imortal uma divindade que está rindo da cara do Burks que é o Magus e ele está ali de boas envelhecendo morrendo enquanto ele não tem poder nenhum sobre a entidade que ele capturou e depois em 1955 espera um pouco eu tinha que coçar a olho é, foi em 1955 Roderick Burks morreu em 47 ele morreu pouco depois de falar com o com o sonho ele morreu quase morrendo no mesmo ano da última vez que ele estava reclamando chorandinho aí morto não apenas dormindo morto não apenas dormindo diz aqui na lápide dele morto não apenas dormindo e nisso tem aqui uma enfermeira uma narração novamente uma moça que está dormindo lá em coma L Masters recebe o diagnóstico de encefalite letárgica ela agora acorda quatro ou cinco vezes por ano melhorou né Daniel Bustamonte fica desperto a maior parte do tempo no entanto nada fala pessoas supersticiosas dizem que ele é um zumbi um morto que anda no caso Daniel né quer que alguém lhe leia uma história fala o texto aqui narrativo quer que alguém lhe leia uma história falou assim do nada vamos lá vamos continuar se ele falasse caso Daniel né concordaria porque ele queria ouvir né alguma coisa morreu dentro dele muito tempo atrás ele concordaria que ele está como um zumbi né morto vivo um castelo feito de nuvens era a história dele né quando os pais de Unit Kinkaid morreram os inventariantes da família internaram-na num asilo os funcionários tem que lhe explicar onde está toda vez que desperta ela nunca se lembra ao seu redor os anciões aguardam a morte como se esperassem um velho amigo as anciãs aguardam a morte como se esperassem um velho amigo matando o tempo então tem aquele esquema a Unit Kinkaid ela foi para um asilo né foi perdeu os pais né ela teve o filho e tal mas ela acorda e não sabe onde ele está o Bustamonte ele está como um zumbi literalmente acorda dorme mas não fala está totalmente letárgico ele perdeu o castelo e as nuvens dele os sonhos que eles tinham né enfim os delírios que ele possuía não existem mais e aí tem o Alex aqui o filho do do Burgs Alex querido ainda não entendo porque você mantém o sujeito lá embaixo o que mais posso fazer pergunta Alex na mansão do Burgs da herança do pai dele mas e se a polícia descobrir sequestro fala um cara loiro aqui jovem bem jovem o Alex já é bem tiozão já né está com seus 50 e poucos anos não seja idiota Paul Paul é o nome do cara eu já lhe disse ele está lá embaixo faz 40 anos sem comer sem dormir nem sei se pode respirar aquela prisão naquela prisão de vidro então está lá 40 anos o sonho aprisionado no círculo mágico ou delírio não sei ele é um ser devaneio né era delírio é devaneio peraí deixa eu encostar aí um pouco ele é um ser de poder incognoscível então o que devo fazer pergunta o o Alex dizer me perdoe foi tudo culpa do meu pai do papai né me procure da próxima vez que eu estiver encarcerado no plano físico me procure da próxima vez que eu estiver encarcerado no plano físico ele faz uma piada a ordem não é só um meio de trazer dinheiro é trepar Paul parte dela é séria a ordem não é só um meio de fazer dinheiro e trepar ou seja ter grana e sexo Paul parte dela é séria já vi coisas que até Deus duvida fenômenos que ainda me apavoram cenas dignas de pesadelo nós estamos mais seguros simplesmente deixando a criatura lá embaixo eu vou ter morrido muito antes dele escapar vai se tornar o problema de outra pessoa e o Paul fala o seguinte você é que sabe afinal está por aqui há mais tempo do que eu só para uma partida de tênis ele fumandinho assim conversando com o cara e a quadro no fundo assim é o quadro do pai dele com a imagem do pai dele o carecão lá que morreu agora não desculpa estou muito cansado responde Alex na página seguinte vamos ver até onde vai opa 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 aí mostra o Alex com uma bengalinha um cara soturno de chapéu uma redoma de vidro que é o porão dele que está aprisionado de vaneio aí o Alex chega e fala olá você não tem que ficar aí sabia o acordo que meu pai lhe ofereceu ainda está de pé poder e mortalidade a promessa de que não vai se vingar e então eu sei que você me entende diga alguma coisa não sonho ali o delírio o devaneio está ali chama devaneio está ali dentro da redoma de vidro preso há mais de 40 anos e ele não aceita oferecer poder e mortalidade ou qualquer coisa do gênero sabe ele foi aprisionado para isso para uma chantagem então ele fala não e daí acontece o que a narrativa fala na outra página o seguinte 1968 muito mais tempo depois e ele mortal não está nem aí mesmo jovens vem até Alexander Burks Alexander é o Alex o Burks em busca de novos conhecimentos ele lhes fala sobre yoga kundalini sexo tântrico viagens astrais nada importante está um tiozão aqui com mais de 70 anos já o Alex mais ou menos isso 60 e poucos anos nas costas bem velhão já falando essas porcaria ele os proíbe de usar drogas psicodélicas na mansão no caso preocupado com a possibilidade de que sonhos despertos possam de alguma forma energizar seu prisioneiro caso ele sabe que o prisioneiro é o mestre dos sonhos ele não quer que ninguém durma próximo a ele principalmente em psicodelia que pode dar poder para o prisioneiro ele não os permite que o chamem de magos na sua frente é Alex sempre Alex ele não se autoproclama um herdeiro da cúpula digamos do círculo mágico do pai transferida para um hospital especializado em casos de encefalite ele continua a dormir há muitos como ela pessoas para quem a areia da ampulheta do tempo cessaram as areias da ampulheta do tempo cessaram de escorrer cerca de meio século atrás ela já tem mais de 50 anos ou quase 50 anos e simplesmente na verdade é meio século é meio século 50 anos depois ela está dormindo perturbada emuldecido Daniel percorre seu mundo feito sonâmbulo ele avança lentamente como alguém que se movimenta em areia movediça o cara está totalmente fora da casinha totalmente louco a equipe do asilo finge finge que o Nietzsche a equipe do asilo finge não sei qual o nome do asilo fosse fing finge que o Nietzsche está desperta na cadeira de rodas levam-a de uma sala a outra fazendo-a o acompanhamento dos demais pacientes uma sala a outra fazendo o acompanhamento dos demais pacientes ela está sempre como um mascote para a galera dormindo ela assiste a televisão dormindo relaxa ao sol ela só dorme o dia inteiro o tempo todo há dois guardas na sala no caso na sala do sonho café e anfetaminas são oferecidos à vontade os guardas nunca dormem em serviço porque se eles dormirem já viu faça o que tu queres a camisa do guarda o guarda é bem humano assim bem arroaceiro na página seguinte 1970 o Alex visitando o túmulo do pai acho os jovens se dispersaram dispersaram o jovem que eles estavam meio que cultuando com o par do culto Alex entrega as rédeas da organização a Paul Magar seu assistente de longa data ele visitando o pai dele ali morto apenas arriscaram a não dormindo parece morto apenas no lápis do pai dele meio arriscado mas se é proposital ou se é só a grama mesmo morto coitado enfim aí ele entregou as chaves da coisa pro Magar Maguire vê a ordem dos antigos mistérios como um método eficiente de separar os crédulos de seu dinheiro ele vê a ordem dos antigos mistérios como um método de ser eficiente separar os crédulos de seu dinheiro ou seja de roubar a galera Paul não acredita em magia né Paul não acredita em magia ele vê a ordem como um mistério um método de ganhar dinheiro só Alex passa a maior parte do tempo no escritório escreve a bibliografia de seu pai e redige cartas para jornais defendendo a reputação de magos ou do magos também está editando um volume das cartas de seu pai certa noite retalhou o retrato de Roderick com uma faca é Roderick? não sei Alex não será mais Alex não lerá mais livros de magia com exceção de um o Liber Vulvarum Paginarum é apenas uma e apenas uma única página muitas e muitas vezes ele ficar lendo apenas uma página do livro de magia muitas e muitas e muitas vezes que é a página do sonho mesmo então ele retalhou o retrato de Roderick com uma facinha Roderick enfim 1972 porque você não fala comigo podia nos revelar tanto uma infinidade de coisas questiona um cara aqui 1978 está perguntando para o sonho para o delírio lá dentro da cúpula o Alex ainda com a bengalinha dele todo velhão bem velhão mesmo ele fala por que você não fala comigo podia nos revelar tanto uma infinidade de coisas mais seis anos depois não tem uma noite decente de sono há 60 anos é culpa sua não é acusa o Alex aí em 82 com o Maguire já carecão também já velhão já o Maguire e novamente o Alex falando eu podia torturar você sabia podia sim não pense que não posso já matei gente antes fala o Alex aí 1888 não 1988 passa eu te odeio fico feliz em ver que está preso você não não é nada especial sabia já totalmente decadente já o cara bem velhão não é nada mesmo um homem nu numa caixa de vidro não passa disso não é nada fala o Alex Alex enquanto você tem um livro aqui chamado It do Stephen King num quadrinho aqui fazendo uma homenagem para o Stephen King e o Neil Gaiman em breve fala o sonho em breve dentro do vidro da redoma de vidro ali já há 70 anos dentro da redoma de vidro 70 anos na redoma de vidro pelado potente e aprisionado fodão fodão é é inútil completamente inútil leve-me para o escritório Paul eu tenho muito o que fazer ele sai do calabouço do sonho tenho muito o que fazer não tenho de cadeira de rodas totalmente decrépito claro que tem Alex querido claro que tem responde um aguar velhão também não não zombe de mim Paul eu não suporto quando zomba de mim mano o velho tá as dedo hoje responde um guarda e aí alguma novidade aí tem um jornal aqui The Sun criança em disputa bebê devorado por vacas criança em disputa bebê devorado por vacas que notícia que nada falam dos guardas as mesmas bobagens de sempre não sei porque ainda compro essa porcaria força do hábito acho que por isso e por causa da página 3 página 3 eu não sei qual é mas é página de pornô e eu vou pra Mallorca Mallorca eu vou pra Mallorca semana que vem quer dizer que eu vou ver dessas aí ao vivo e em cores Mallorca deve ser um tipo de cidade puteiro ou uma coisa assim enquanto o amigo dele leu o livro do Stephen King sabe a gente não vê esse tipo de gostosa de gostosona na praia de Westburn Eastburn não vê essas gostosas em Eastburn que é pra Mallorca pra ver as gostosas ao viver a cores sei lá fala o cara que tava lendo o livro uma vez conheci uma loira quando ela comprava sorvete de chocolate ele tava falando que conhece uma pessoa gostosa comprando sorvete de chocolate aí o cara narra assim o narrador fala Ernie vê qualquer conversa como um convite para entremear narrativas sobre suas proezas sexuais Frederick não presta mais atenção então o cara que tá lendo o livro do It sempre fala que é um garanhão pegador lazarendo e o o Frederick já forever ele está pensando em suas férias e então a praia espanhola torna-se um paraíso tropical começou o Frederick piscou e dormiu e aí o sonho fala começou extraído diretamente de um folheto de turismo sol mar areia ondas ondas e e hein meu Deus o que foi isso pergunta alguém aqui que eu não sei quem é mas tem aqui uma praia o cara lá delirando na praia tal sonhando com a praia tal acho que o segurança do sonho dormiu a gente vê a consequência disso olha só pra ele será que o cara morreu? na verdade é depois que ele deu uma piscada assim deu uma cochilada o Morpheus sei lá o mestre dos sonhos aqui do Devaneio e ficou inconsciente dentro da redoma de vidro inconsciente deitado no chão assim será que o cara morreu? olha só pra ele daí o cara o de segurança que tava lá no livro fala o seguinte não faça a menor ideia o que a gente faz agora? e o outro fala não vão pensar que a culpa é nossa a gente não fez nada aí eles continuam conversando espera aqui vou chamar o Maguire morreu aposto que ele morreu fala o outro há quanto tempo ele está assim? pergunta o Maguire acho que acho que a gente devia conferir de perto fala o cara o cara nunca fez nada parecido antes que saco o cara tá 70 anos na redoma de vidro e nunca fez nada parecido ou seja ficar deitado aí o cara abre a chave da redoma click e entra na redoma e aí ele faz o que? abre os olhos o sonho abre os olhos ele pega um punhado de areia do chão e sopra em direção a todo mundo um punhado de areia e a areia consome todo mundo todo mundo dorme conforme leva o punhado de areia como se fosse adormecido por uma magia todo mundo capota e agora ele tá livre eles trancaram a gaiola só que o círculo mágico não foi quebrado não sei como ele vai fugir se ele tá livre da gaiola não sei aí levanta imponente peladão tá inflo o peito e tem uma cena assim bonitona ah o que aconteceu aonde ele foi pergunta um dos caras ali e ninguém sabe aí vamos ver o que ele fala para casa é tão bom estar de volta fala o sonho deixei este lugar monarca no entanto retorno nu sozinho faminto deixei esse lugar como um rei monarca como um rei só que ele voltou como um nada um vazio assim sozinho faminto enfraquecido apanho um sonho passageiro primeiro me alimentar ele come sonhos e ele comeu qual sonho? o sonho do guarda que deu uma cochilada deu uma piscada ele só piscou assim ele só deu uma piscada ele deu uma piscada ele deu poder pra ele deu poder pra ele ele fingiu que tava morto foi poder suficiente pra ele conseguir nocautear todo mundo aí tem aqui a descrição no sonho recorrente de morte Nottkin ele comparece a uma festa fabulosa mas está vestido de palhaço pensou que fosse uma festa fantasia não sabia todo mundo ri dele Marilyn Elvis e até mesmo John Wayne são as pessoas famosas né então esse sonho aqui do morte Nottkin que tá ali de fantasia viajando a maionese estranho essa é a primeira vez que um homem no atacou o buffet sonhos vai entender então Ron e Nancy dão as caras e morte volta a um cenário familiar é morte? aí o cara peladão né nos sonhos dos pessoas se alimentando dos sonhos das pessoas ele come os sonhos ele é um sonífero um carnívoro sonífero vegetariano carnívoro enfim ele come sonhos estranho é a primeira vez que um homem nu atacou o buffet sonhos vai entender aí o cara fala o sonho fala minha primeira refeição em 70 anos tão faminto que estou nem mesmo sinto o sabor primeiro me alimentar depois me vestir ele pega e come várias diz que ele está comendo sonho mas parece que é comida mesmo carne hambúrguer coisa assim aí na outra página ele fala o seguinte estou fraco desprovido de minhas ferramentas no entanto imagino a textura do tecido que encontro a minha pele esculpo a partir do espaço onírico faz tanto tempo pronto aí eu estou vestido ele está num capote assim sobretudo com as roupas bonitonas de roqueiro anos 80 aí ele criou isso aí a partir do sonho ele criou a roupa a partir do sonho pronto dos três objetos já foram dois os três objetivos já foram dois eu me alimentei e obtive trajes preciso das ferramentas que me foram roubadas pelo meu primeiro captor ele há de me devolvê-las no caso o burger o cara que conjurou ele e amaldiçou ele e há de proporcionar outra coisa que anseio vingas você quer se vingar do burgs daquele marido muito magos que sacaneou ele deixou ele preso por 70 anos e ao redor do mundo eles começam a despertar as pessoas que tinham sido encomadas por décadas ora você não passa de um tipo de elemento no sonho dele diz aqui a fala ora você não passa de um tipo de elemento no sonho dele caso o rei despertasse acrescentou swedlin você apagaria bam como uma vela olha só mano ele é doido sentado aí o dia inteiro não fala nada é doido não não mais responde aquele cara lá que estava sem falar faz décadas um sonâmbulo né e aí a moça que despertou também a moça que estava no sei lá num lugar acordou como se fosse uma vela aí o outro lá na moça do jardim do asilo também o knight king card volta a si meu bebê pergunta sonhei que tive um bebê e ela começa a chorar coitada da moça foi estuprada teve um filho mesmo que eu estava em coma ou uma entre aspas né sem poder acordar porque eu julgou tudo a realidade dela aí o mega arston é o seguinte ó ah eu ah preciso falar com o alex aconteceu uma coisa muito importante uma coisa importante infelizmente vai ter que esperar senhor maguire ele está tirando uma soneca então o alex estava dormindo lá na caminha dele preso num pesadelo num labirinto né num espécie de masmorra não é masmorra num labirinto de um castelo observando uma vela nos espelhos tem um gato ali falando miau aí ele toca a vela na mão e tal a vela derretendo e ele observando uma escada espiralada que sobe pra cima com a vela e elevando-se elevando-se aí ele entra atrás do gato preto segue o gato preto encontra uma sala uma cadeira e aí ele olha a cadeira e tem o sonho lá ele fala olá você não está falando você não está falando qual é o problema pergunta ele pro alex né que agora está com cara de adolescente ele foi rejuvenescendo o gato comeu sua língua pergunta o sonho pro alex na cadeira imponente dentro do mundo dos sonhos já totalmente restituído seus poderes você é você isso mesmo sou eu aí o alex eu ó deus eu sinto muito não fui eu meu pai ele causou tudo eu não sabia eu nem teria eu nem teria sinto muito eu não fala ele agoniado chega fala o sonho no caso morpheus certas ofensas são imperdoáveis você tem ideia de como foi tem a menor ideia pergunta o mestre daqui dos devaneios confinado numa caixa de vidro por três vintenas e dez anos o tempo de vida de um humano o tempo não se move mais rápido para mim estirpe do que para a humanidade e na prisão ele se arrasta a passos de cagador eu fui eu sou o senhor desses domínios de sonhos e pesadelos você seu pai me prenderam com as mágicas triviais que ele conhecia seus encantamentos sem valor a mim vocês fizeram isso a mim e aí eu vou parar de ler porque acabou o tempo falta 20 segundos só da hora ele dando um erg no alex fica como suspense eu não vou fazer a segunda metade da aula não que eu tenho os trás coisas aqui mas valeu galera a gente continua aqui depois então tá nem sei que página tá mas enfim até mais aí e é isso aí pessoas do BS lemos um pouquinho de Sandman da hora cara mostrando a saga aqui do Morpheus preso né acho que é Morpheus o nome do cara do sonhos e mostrando as tretas que vai acontecer agora porque ele acabou de acordar então é isso aí galera obrigado pela presença esse foi um clube da leitura divertido pra mim pra vocês não sei falou até mais falou galera